Zangaste-te em dar bocado Desculpa, mas é assim No Ribatecho A lealdade e bravura A sinceridade e a loucura É mudar os que lá estão No Ribatecho Homem feliz e honrado Tudo o que lhes é sagrado Pois mantém a tradição No Ribatecho Não há desdém pela rudeza Nela também há franqueza E é fazer ruim Quem for diferente Cada gente eu não e vejo A gente no Ribatecho Desculpa, mas é assim Eu sei que somos antigos Nem talvez Suza deve Ser amigo dos amigos Nestes tempos do iê-iê Mas também sei do subojo Que nos dão razão por fim A gente no Ribatecho Desculpa, mas é assim No Ribatecho A lealdade e bravura A sinceridade e a loucura É mudar os que lá estão No Ribatecho Homem feliz e honrado Tudo o que lhes é sagrado Tudo o que lhes é sagrado Pois mantém a tradição No Ribatecho Não há desdém pela rudeza Nela também há franqueza E quem é, pode ser ruim Quem for diferente Cada gente eu não e vejo A gente no Ribatecho Desculpa, mas é assim Quem for diferente Cada gente eu não e vejo A gente no Ribatecho Desculpa, mas é assim A gente no Ribatecho Desculpa, mas é assim De nada No Ribatecho Obrigado.